Infelizmente, a nossa eterna diarista, a Cláudia Rodrigues, foi internada e a gente está na linha com a Adriana Bonato, que na verdade é amiga, é empresária e a gente quer se atualizar, a gente está aqui na torcida para que ela se recupere logo e a gente está com a Adriana na linha aqui para falar com ela e tentar entender o que está acontecendo com a Cláudia nesse momento. Adriana, está conseguindo nos ouvir aí? Sim, estou ouvindo. Boa noite para todos vocês. Adriana, qual é o estado de saúde da Cláudia hoje? O que aconteceu? Ela foi internada nesse final de semana? Sim, foi só domingo, ela não passou bem e ela começou com tontura, mal estado, queda de pressão, sua dor muito forte, uma tontura muito forte, a dor de cabeça muito intensa e ela quase desmaiou. Aí eu trouxe ela para o Einstein, liguei para o médico, informei o que estava acontecendo. A gente veio até o Einstein, quando chegou no Einstein, ela já foi direto para fazer a ressonância. Quando ela fez a ressonância, o médico já internou imediatamente, me chamou e falou que a situação era bem diferente do que tinha acontecido até agora, era o que a gente não esperava ouvir. Infelizmente, a doença está progressiva e o cérebro teve uma diminuição, ele diminuiu um pouco, consideravelmente, e agora ela está passando por vários exames, porque tem que ver o que também não afetou no corpo e tudo, mas assim, se você olhar para ela, você vê que ela está bem, ela está ótima, ela está brincando, ela está rindo, ela está andando, ela está falando, ela está normal, como estava antes. Se alguém olhar para ela hoje, vai dizer não, ela não está degenerando. Só que, infelizmente, é uma coisa interna e que traz consequências, né? E a gente não sabe, assim, o que vai acontecer daqui para frente. Adriana, primeiro, eu queria te falar que a gente, nós somos encantados, acho que isso é o Brasil inteiro, né? Com o talento dela, com a força dela por estar passando por esse diagnóstico já há uma década, né? E tendo tanta força e coragem para enfrentar, claro, com certeza, isso devido a pessoas como você, que estão aí do lado, apoiando e trazendo ela para o lado forte da vida mesmo. Agora, nesse diagnóstico, é uma doença muito perturbadora, né? Meio, às vezes tem clareza num diagnóstico, às vezes a coisa fica meio confusa, mas no que eu lembro de todo o decorrer da Cláudia passando por esse percalço de estar com esse diagnóstico, ela já melhorou muito, porque, como você disse, mesmo que o diagnóstico, às vezes, pareça estar de uma maneira totalmente oposto do que a gente gostaria de ouvir, negativo, degenerando, enfim, ela está muito bem. E, às vezes, a medicina, o resultado não coincide com a realidade, seria, sei lá, o milagre da vida. Você tem essa sensação? Eu vou te dizer uma coisa, para os médicos, para a medicina, o caso da Cláudia é um caso que vai ser tratado para o resto da vida, que não tem jeito, até o momento não tem cura, não tem nada, são remédios paliativos, tratamentos paliativos e coisas para manter um padrão de vida, uma qualidade de vida, para ela poder viver, para ela poder andar, para ela poder falar, para ela poder enxergar, para ela poder viver, né? Sem estar numa cadeira de rodas ou numa cama. E é isso que ela vem fazendo. Agora, para mim, para Deus e para vários fãs e pessoas, isso não vai acontecer, né? Então, o que ela busca? Ela está buscando sempre tratamentos que possam parar a doença, ela está buscando tratamentos que possam curá-la. A Cláudia está buscando a cura, ela não está buscando o que os médicos falam para ela, que ela vai fazer esse tratamento, vai melhorar nisso, vai fazer aquele, vai melhorar aquilo, que ela tem que fazer fisioterapia frequentemente, que ela tem que tomar seis, sete remédios todos os dias, que ela tem que... Tudo isso, ela faz, assim, está fazendo já, né? São 19 anos de luta. Até o momento, o que tinha de tratamento e de remédio, ela usou tudo. Inclusive, eu peço encarecidamente para os fãs, parem de me mandar mensagem para ela fazer o tratamento do doutor Coimbra. Ela não vai fazer, ela já fez, passou mal, teve muitos efeitos colaterais. E eu informo até para quem está fazendo, para procurar outro médico, porque esse tratamento vai causar problemas no futuro. Já tem vários pacientes saindo dele para vir, até para o doutor Rodrigo Tomás, que é o médico que atende a Cláudia, por conta disso. E a Cláudia faz todos os tipos de tratamento e agora usa canabidiol, que tem ajudado muito ela, entendeu? E ela vai agora, a expectativa em cima de todos esses exames e em todos esses resultados e tudo, é justamente para ver qual é o tratamento que nós vamos tentar agora para parar essa degeneração, entendeu? Então, a gente está esperando o resultado dos exames, ela ainda tem uma bateria de exames para fazer. Assim que saírem os resultados, nós vamos sentar, eu, ela, doutor Rodrigo, vamos analisar tudo isso e decidir optar pelo tratamento que... temos duas opções já. Uma das opções é um remédio que é um tratamento que ela faz de seis em seis meses, entendeu? Terá que fazer, são duas aplicações, primeiramente. É uma medicação cara, são 120 mil reais. Nossa Senhora! Mas, para a doença, né, a gente não está nem preocupado com isso, o negócio é salvá-la de qualquer situação. Então, essa é a primeira, uma das primeiras opções que a gente tem imediato, dependendo do caso. Mas, como a gente também sabe que tudo depende dos exames, porque dependendo do nível de degeneração que está, né, do avanço que está, esse remédio já não faria nenhum efeito, tá? É... Outra opção existe nos Estados Unidos agora, até a gente já estava vendo esse tratamento para ela antes de ter acontecido isso, que é de... É uma cirurgia, eu cheguei a ler alguma coisa sobre uma cirurgia. É uma cirurgia, é uma cirurgia, mas é uma cirurgia que não tem corte, não tem anestesia, é uma cirurgia diferente. Ela é submetida a um calor de 160 graus, que aí é que mora o perigo, porque as pessoas que fizeram esse tratamento nos Estados Unidos realmente tiveram quase a cura, para não ser a cura, pessoas com esclerose lateral ameatrófica, que estavam na cama, inclusive eu falei com dois pacientes que fizeram, hoje eles estão andando, eles não comiam mais, não andavam mais, e hoje eles estão tendo vida normal e a doença está totalmente estabilizada e já está tendo resultados de cura, de não aparecer mais a doença no exato. Só que foi feito para Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral ameatrófica. Eu li, eu li. E o da Cláudia é esclerose múltipla. E o que que acontece? Só um pouquinho, só para eu finalizar aqui, pelo seguinte, a esclerose não pode estar submetida ao calor. E esse tratamento submete a paciente a 100 graus. Então, a gente está analisando justamente para ver o que que vai ser feito, entende? Porque esse tratamento para esclerose múltipla seria assim, em último caso, é aqueles casos já que não tem mais jeito, então vamos tentar isso porque é a única salvação. E no caso da Cláudia, até domingo não era assim, entendeu? Ela estava muito bem, não apresentava nada e agora apresentou no exame essa degeneração. E o que assustou foi que na internação de Márcio, que ela ficou na UTI 10 dias, no exame tinha aparecido uma lesão nova. Mas essa lesão nova estava sendo considerada pela convulsão ou pelo escape do transplante, que foi descartado. Então, ficou só pela convulsão. E agora, com o resultado deste exame, que teve essa diminuição cefálica, comprovou que começou já a degeneração em Março. E pelo tanto que diminuiu, é o que assustou, entendeu? Porque em tão pouco tempo já aconteceu isso. Então, essa foi a preocupação maior, porque pelo que degenerou, era para degenerar, tipo, em dois anos você degenerou seis meses, entende? Entendi, Adriana. Olha, eu li, na verdade foram aspas suas, em que você fala de Deus. Então, acho que o mais importante nesse momento é a gente ter fé, a gente torcer. O Tricotando está aqui. Eu quero agradecer imensamente por você ter parado num momento delicado como esse, para falar com a gente, para esclarecer o real estado de saúde da Cláudia, para os fãs, para as pessoas que gostam da Cláudia. Então, aqui está o espaço do programa para o que você precisar. Então, quero te agradecer, você tem um contato do nosso diretor. Eu conheço você, conheço a Cláudia, adoro vocês demais. Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente continua aqui. Ali já tem um recadinho e meu diretor vai falar com você aí na linha. Obrigado.